Salve salve rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo pro canal E tu tá ligado que a gente joga tudo quanto é game de futebol E hoje estamos aqui no considerado pior de todos os tempos O pior PES em pleno 2023, vamos jogar o PES 2014, 10 anos após o lançamento dele Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E vamos jogar a Master League pra ver se realmente não tinha futuro esse jogo da Konami Aí molecada, menu inicial temos aí o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid Eu escolhi pra ele aparecer, tinha essa opção de fazer aqui no jogo E manos, é uma coisa bem cabulosa, o menu realmente era simplesão né cara Parece que foi feito por amadores Mas ó, nesse detalhe aqui vocês já podem ver que o PES 2014 tinha tudo pra ser um dos melhores Era um novo motor gráfico e eles tinham licenciado a Champions League, a Europa League, a Libertadores E até a Champions da Ásia, tudo era da Konami E eu lembro que na época eu joguei véi, assim que foi lançado eu curti esse game no início Mas depois eu fui vendo que realmente tinham vários bugs e faltava animações né A imersão do jogo praticamente não existia Tinham várias e várias ligas aí licenciadas, as principais do mundo da bola Inclusive no Brasil, olha só aí o campeonato Série A véi Tinha todos os times certinhos ali, nada de genérico Eu vou escolher o Flamengo que já tinha aí nessa época um time horroroso É, o Flamengo de 2013 não inspirava ninguém Tinha ali o Samir que era um zagueiro muito bom, até hoje joga Tinha o Paulo Vitor Reis, goleiro do Flamengo aqui também né E do Grêmio, tinha outros nomes Mas véi, nenhum grande craque, muito longe disso Já estamos no menu inicial dela aí ó, dá uma ligada Tem amistosos aí antes de começar a temporada Vai jogar contra o Betis, mas a gente vai pular essa parada Temos aí 40 milhões de finanças e estamos em centésimo na classificação dos clubes Acho que dá pra buscar o Pato ó Ele tava no Corinthians, tinha um ataque com o Guerreiro, o Emerson Sheik Os caras que venceram né mano, lá o Mundial de Clubes pro Corinthians Só que olha só, aqui no PES tinha essa opção de chances de contratar Vocês podem ver ali que tem 0% Então por mais dinheiro que a gente mande, não conseguiremos ele nunca Enquanto não subir essa porcentagem E olha os melhores jogadores que existiam na época Messi 99 e Cristiano Ronaldo também 99 Eram os dois ali com esquisito Depois tinha Iniesta, o Buffon, o Xavi, o Agüero Era aquele super Barcelona e super Real Madrid daquela época Conseguimos fechar hein rapaziada Chegamos a um acordo, podemos ajustar os valores Mas vamos aceitar um contrato ali com salário de 2 milhões e meio anuais E duração de 5 anos E olha só a cutscene de chegada dele mano Bem simplesô né também ó Só mostra o fundo, um gramado e ele chegando Mas quando é um jogador bem mais famoso Se eu não me engano tem uma cutscene mais diferenciada Mais detalhada, porém totalmente diferente daquela que tinha no PES 2012 E no 2013 que o estádio todo recebia o cara E ele ainda falava no microfone lá no centro do gramado Agradecendo o apoio, era uma cutscene muito bem feita E hoje é dia do pagamento dos salários Algo que deveria ficar mais detalhado aí também nos próximos PES e eFootballs Que estão tendo Vamos mudar a formação aqui véi Vamos colocar o nosso contratado agora jogar de uma forma bem mais ofensiva Se liga, 3 atacantes E se liga rapaziada E o estádio era genérico né Não tinha o estádio do Flamengo se eu não me engano Não tinha o Maracanã Nem São Januário Não tenho certeza Olha o uniforme aí do Vasco O túnel de acesso É até que bem feito né cara Porém faltam detalhes em volta É só uma lona branca Mas aí tinha a torcida que já era de uma qualidade absurda pra aquela época Já que as versões anteriores eram mais torcida de papel Essa tinha movimento Vocês podem ver tem fogos de artifício Tem os caras subindo na grade Tinha tudo pra ser um grande jogo Mas mano É inexplicável o que aconteceu pra ser considerado o pior de todos E a qualidade gráfica realmente era surpreendente para um jogo de 10 anos atrás Caras Eles tinham um novo motor gráfico Eles trabalharam bem pra fazer esses gráficos caras reais Pra uma época dessas Porém mano Faltou o principal que um jogo de futebol tem que ter Que é a jogabilidade A diversão E o mínimo possível de bugs Aí já tem o Carlos Eduardo chegando pra bicar lá no gol Olha o goleiro Goleirão pegou Movimentação aqui não tá tão ruim Eles realmente melhoraram durante um ano de projeto Vamos pegar essa com o Samir Zagueirão já sai pro Carlos Eduardo Olha só Time movimenta bem Tem passagem do Hernani Tentou o Brocador Olha o Brocador Olha o Brocador Hernani Quase que ele mete o gol A movimentação foi bem melhorada durante um ano de projeto Como eu falei Olha a bola sobrando pro Hernani Defesa tira aí O Elias tentava chegar O Elias jogava muito nessa época né mano Carregou o Flamengo Ele e o Brocador Junto com o Leonardo Moura Que carregaram o time no título da Copa do Brasil de 2013 Renato Abreu tinha um chumbo nos pés Tem jogada ali do Vasco Carlos Alberto Aquele mesmo que falou que o Real Madrid na Copa da Série B Ele não venceria O cara era maluco véi Vamos fazer o nosso golzinho hein pai Vamos lá Quem sabe agora Já dominou Já tocou Olha o Brocador Chegou Rolou no Paulinho Pediu na frente Ah o passe não chega pra ele Primeiro tempo 0x0 Olha só a cutscene agora de saída pro intervalo Não tem né Simplesmente só aparece os dados ali E os jogadores só de fundo Vou deixar nessa câmera e vocês vão ver Mano Muito bizarro véi Isso aqui que foi estragando o jogo ó Jogabilidade tava melhorando Ele estava no projeto de melhorar ela bastante Tava indo até que bem Mas olha só os bugs O cara atravessou ali a perna Nossa mano Olha daqui cara Que isso véi Ó Atravessou o corpo do Renato Abreu Aí ele carregou Depois ele foi puxado Atravessou a mão no pescoço do jogador vascaíno Carregou de novo ó Levantou ele Olha onde tá o pescoço do jogador do Vasco Já era pro cara ter morrido na hora né véi Torceu Quebrou o pescoço ali ó Mas segue tudo normal É muito bizarro ó Aí ó o braço dele a perna agarrada Aí ele consegue finalmente sair fora É muito doido véi Que isso cara Agarrou demais ó Nossa que bizarro E tem o Vasco chegando Vamos lá Vamos lá Pra matar a jogada não deu hein É gol do Vasco Carlos Tenório Vasco faz uma zero Mas a gente tava jogando melhor né Vamos tentar fazer agora o gol do empate Aí o Léo Moura Leonardo Moura jogava muito a bola Vem pra dentro Capricha agora Vai encarar a marcação Veio em cima Ele dá o passe pro Renato Abreu Que tem um chumbo nos pés Mas o goleiro pegou Mais atrás no Elias Tá sozinho o Hernani É bola pro Brocador Brocá Capricha nela Brocador Mandou por cima E vai dar ruim Vai dar ruim Deu ruim Gol do Vasco 2 a 0 Abriu a porteira né A gente tava jogando bem De repente eles fizeram dois Esse aí era o menu Dos resultados do brasileiro A tabela era dessa forma Tinha uns 20 clubes ali A gente estreando com derrota E lá mano Os favoritos Os melhores times dessa época Cruzeiro era forte Time do Grêmio Era bem forte Até o Internacional Mas é isso né mano O jogo tinha tudo Pra ser um grande game Mas infelizmente os bugs Acabaram com ele E a gente ficou nessa né Perdemos ali no teste Jogando Paz 2014 Mas pra ser sincero Se não fossem esses bugs Tão bizonhos O jogo era muito divertido Dava pra jogar na moral E pra 10 anos atrás Tinha os gráficos Mais incríveis da época Tamo junto sempre Curtam os dois vídeos Da tela E até a próxima Molecada